Pra quem acha que não dá pra comprar discos, CDs, segunda mão baratos, olha, você vai num sebo, estão pedindo 20? Aí, online, cara! Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do canal Metal Open Minds. Yeah! Mais um unboxing de CDs, só CDs usados. Fiz questão de fazer esse vídeo, normalmente os meus unboxings são todos de discos novos, CDs novos, lacrados, novidades, enfim. Mas o pessoal tem questionado muito os preços das mídias, né? E realmente tem havido uma aquecida aí nos valores, às vezes por causa do dólar, principalmente dos itens novos, né? Mas eu decidi fazer um garimpo de CDs usados pra provar que ainda é possível comprar aí itens bacanas por um preço bem acessível, tá? Mais uma vez foi o Thiago que me deu um toque, acho que é um vendedor que ele conheceu através do OLX. E ele me passou a lista dele pelo WhatsApp, eu dei uma olhada, tinha muitos itens a 10 reais, né? O que me chamou a atenção, e até questionei alguns deles, 3 deles, que tava muito barato, né? Porque são bandas grandes e tal, e ele me falou, e tinha um asterisco nesses itens, né? Nesses 3 dos 10, e ele me falou que as mídias, os CDs, estavam um pouco riscados, mas que tocava normalmente. E uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, é que às vezes eu recebo doações, lotes grandes, e vem muita coisa usada, judiada, e toca normalmente, né? Então, neste caso aqui eu abro uma exceção, vamos ver se eu não me arrependo, vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Espero que toque normalmente, né? Mas o meu cuidado, e eu pedi pro vendedor olhar se os link-cartes estavam legais, se não tava nada estragado, enfim. Mas, 3 deles, eu vou mostrar aqui, tinham detalhes, alguns riscos das mídias, tá? Mas, todos a 10 reais, ele tinha outros itens que também me interessavam de valores maiores, né? Mas como é a primeira vez que eu compro dele, eu resolvi pegar os mais baratos. 3 deles dos anos 90, o restante é tudo do início dos anos 2000, tá? Então, são CDs que já tem, no mínimo, 20 anos aí, ou mais. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, bem embalado, bem protegido. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Bom, vamos tirar aqui, uma parte, outra parte, pra gente jogar a caixa do lado de fora. Eu vou tentar falar, vou tentar aqui falar um pouquinho sobre essas bandas pra vocês, tá? Eu acho que só umas 3 eu tinha CDs na coleção, então são itens pra completar as psicografias, né? Que eu tô tentando fechar. E algumas bandas que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha comprado nada deles. Então, resolvi pegar. Então, olha, eu vou começar aqui, olha. São 4 bandas norte-americanas e as restantes são europeias, tá? Não tem CDs nacionais aqui, de bandas nacionais, né? Com certeza são edições nacionais. Só uma que eu tenho dúvida, mas eu já vou falar qual é. Então, olha, a primeira banda aqui é uma banda bem legal, tá? Heavy Metal. É o Seven Witches. Sete Bruxas. Com álbum... Deixa eu pegar meus óculos. Exhaled to Infinite and One. Então, não tão lacrado, são itens usados, tá? Vamos dar uma olhadinha na mídia. Essa mídia tá perfeita. Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu vou olhar todos os encartes. Esse é daqueles encartes que abrem. Os músicos aqui. E as letras do outro lado. Tá em muito bom estado. Então, essa banda aqui, como eu falei, é norte-americana. Esse álbum é de 2002. É o terceiro de dez álbuns que eles já lançaram. Eu nem sabia que eles tinham tantos álbuns, tá? A curiosidade é que esse disco aqui, o vocalista... Deixa eu ver... Wade Black. Então, ele é um cara que chegou a gravar com o Leather Wolf, com o Crimson Glory e com outras bandas, tá? Mas, depois desse disco, ele foi substituído pelo James Rivera. Que é um cara bem conhecido aí do heavy metal mais tradicional, da banda Hellstar. Inclusive, eu acho que ele ainda faz parte do Hellstar. Então, tá aí o meu primeiro Seven Witches. Deixa eu pôr aqui direitinho. Pra coleção. Disco usado. Dez reais. Vale super a pena. Ah, eu não vi que edição que é, né? É, Century Media. É nacional. É... Noise, Century... E a Century Media lançando aqui no Brasil. Então, o primeiro item... Seven Witches. É legal. Eu tava escutando... Todos esses álbuns que eu vou mostrar aqui, eu baixei com exceção de um que eu... Quer dizer, baixei. Muitos deles eu já tinha na minha coleção digital. Os que eu não tinha, eu baixei. Mas houve um que eu não consegui baixar. É o único que eu comprei no escuro totalmente, tá? Segundo álbum aqui... Missa Mercúria. É isso. Missa Mercúria. Uma ópera rock aí. Capitaneada pelo DC Cooper. Vocalista do Royal Hunt. Também é solo. Ó. O CD tá ótimo. Mas tá quebrado aqui o... O negocinho de prender o CD. Vou ter que substituir, mas... Isso é normal. Vamos dar uma olhadinha no encarte. Um encarte bem grande. Mas que não tem fotos. Curioso. É só letras. Da história aqui. Esse é o único álbum que eles lançaram. Não sei se não deu muito certo. O que aconteceu, mas... Ah. Essa parte aqui é contando a história. As letras estão aqui para o fim. Mas tá perfeito. Missa Mercúria, né? Banda alemã. Ou projeto, né? Acho que... Não sei se dá para chamar de banda. Do... Do... Do DC Cooper. Ele também tocou no... Silent Force. Que é uma banda que eu tenho CDs dele. Então essa banda já não existe mais. Só lançou esse álbum, tá? Banda alemã. Projeto alemão aí. Do DC Cooper. Missa Mercúria. Heavy Metal melódico, tá? É... Meio prog. Meio sinfônico. Meio rock ópera, né? Tipo... A vanteja, mas... Acho que não deu muito certo. Porque só ficou por um álbum, tá? Ah... Eu vou pular esse aqui. Que esse foi um que eu troquei. É... Na hora de fazer o pedido, né? Eu acabei trocando um dos itens. Vou deixar esse por último. Ah... Vamos para esse aqui, ó. Esse é um daqueles que tinha detalhes, tá? Mas é uma banda que eu acompanho desde o início. Aliás... O primeirão deles eu tenho. A versão europeia. Que é o Ample Destruction. Do Jack Panzer. É... Banda norte-americana também, tá? Esse álbum foi lançado em 2000. É o... Thane to the Throne. Não sei se dá pra ver direitinho aí a capa. Então... O Jack Panzer é uma banda que tem muitos álbuns lançados. Eles têm 12 álbuns. No total, como eu falei, eu tenho o primeiro. E esse aqui é o quinto álbum. E... Já com... O vocalista... Deixa eu ver qual é o nome dele mesmo. O vocalista original. Que ele gravou o primeiro álbum. Saiu. A banda gravou um segundo álbum. Acho que 10 anos depois com outro vocalista. Daí não deu muito certo. Daí no ano seguinte ele voltou, tá? Então esse é já o terceiro álbum com ele de volta na banda. É o Tyrant. O apelho dele, né? Ele era conhecido como Tyrant. Mas é o Harry Conklin. Tá? Então a banda ativa até hoje aí o Jack Panzer. Heavy Metal tradicional. É... Vamos ver aqui a mídia. E o encarte também. Vou mostrar. Essa mídia tinha detalhes. Realmente tem uns risquinhos. Não sei se vai dar pra ver aí. Depois eu vou ouvir com calma. Ah... Mas o encarte tá bacana. Deixa eu ver se tem fotos aqui dos músicos. Aqui. E as letras. Hoje eu tô um pouquinho mais longe da câmera. Ela tá desfocando. Então tá aí o primeiro que tinha detalhes. Deixa eu ver. Foi lançado o Cintro e Mídia também. Nacional, tá? O Missão Mercúrio eu não falei. Hellion. Que lançou aqui no Brasil. Vou deixar isso pra cá. Outro que tinha detalhes. Uma banda bem conhecida. Também norte-americana. Eu não tinha nada deles. Por incrível que pareça. Eles até tem algum vinil lançado aqui no Brasil. Mas eu nunca consegui achar a bom preço. Ou... Enfim. É o... Sacred Reich. Reich. Com Independent. Outro que tava só 10 reais. Aliás, todos com exceção do último que eu vou mostrar. Que eu acabei trocando. Esse tava 15. Aqui é um card. As letras. Tá em bom estado. Tá um pouquinho. Não tá judiado. Mas não tá perfeito. Mas... Vamos ver o CD. Que era outro que tinha detalhes. Ah, quase nada. Tem mínimos risquinhos. Tá melhor que o Jugpanzer. O vendedor... Depois eu... Eu vou deixar o contato. Quem quiser. Entre em contato comigo. Que eu passo o contato dele. Ele tem muitas coisas à venda. Provavelmente é um cara que deve comprar lotes. Pra revenda. Não sei. Mas tá aí. Um álbum... Que é uma fase do Sacred Reich. Eu acho que eles estavam começando a mudar um pouquinho a sonoridade. Estamos em 1993. Esse aqui é o terceiro álbum. No estúdio deles. Então... É um pouco diferente dos primeiros. Tentando... Colocar algumas influências... Talvez... Um pouco alternativas. Vocal mais limpo. Menos agressivo. Mas é um bom álbum. Do Sacred Reich. Do Reinado Sagrado, né? E esse foi lançado... Deixa eu ver... É... Essa era a minha dúvida. Porque... Eu não sabia se era nacional. Porque eu acho que não saiu nacional esse álbum. E eu tô vendo aqui que é Made in USA. Então é um CD americano lançado pela Metal Blaze, tá? Sacred Reich. Então, ó... 10 reais CD importado. Valeu muito a pena. Agora vamos para os... Outros... É... Não sei se vocês conseguem ouvir a música. Eu tô tocando aqui uma playlist com tudo isso que eu tô mostrando. E tá tocando aqui uma banda mais agressiva. Que é uma banda de black metal que eu resolvi pegar. Porque era uma banda que eu recebi um promo deles pra fazer resenha quando eu morava em Portugal. Eu tinha... Tenho ainda, né? O segundo álbum. E esse é o primeiro. E eu resolvi pegar. Que é o Lunares. Com o álbum The Infinity. Ou Infinite. Então, essa banda é norueguesa. Salvo erro. É. Só lançaram esses dois álbuns, né? Esse primeiro. E aquele que eu tenho o promo. Perfeita a mídia. Vou mostrar aqui o encarte. Fotos aqui. Os caras da banda. Black Metal dos anos... Deixa eu ver quando é que foi lançado isso. 2002. Então, já tem mais de 20 anos aí. E a banda, segundo o Metal Archives, ainda está ativa. Lunares. Mas só lançaram esses dois álbuns, tá? Muito bom. Por 10 reais. Ó, a outra banda. Essa aqui, eu já tinha ouvido falar deles. Acho que eu vi reviews deles. Mas... Nunca tinha comprado nada deles. Chama-se Machine Man. Essa banda é de... Deixa eu ver. Eles são finlandeses. Vamos ver a mídia. Perfeita. Como o novo. A gente está ouvindo aqui de baixo o Seven Witches agora. Está aqui a banda. Machine Man. Pelo que eu li, assim... O vocalista, ele era muito fã de Bruce Dickinson. E ele... E o Machine Man é o nome de uma música do álbum a solo do Bruce Dickinson, do Chemical Wedding. Então, se inspirou aí no Bruce, para montar essa banda aqui, Machine Man. Só que, se eu não me engano, ela já não existe mais. Deixa eu só confirmar. Exatamente, é. Esse aqui é o segundo álbum deles. Eles lançaram três álbuns. Então... Chama-se Elegies. Segundo álbum do Machine Man. Banda finlandesa, tá? Deixa eu ver qual que eu vou aqui. Mais um daqueles... Das bandas mais conhecidas. Que estavam... Que eu fiquei desconfiado com o preço, né? E ele falou que tinha detalhes nas mídias. Esse aqui, no Discogs, eu vi que foi relançado aqui no Brasil em 2024. Então, eu achei estranho. Como é que um disco pode estar tão riscado, tão usado, né? Se foi lançado esse ano. Então, eu tô achando que esse deve ser importado. Tô falando do horoscópio do Overkill. Banda trash norte-americana. Vamos ver se fala aqui. Ah, Megaforce Atlantic. Exatamente. Isso aqui é importado. Não é nacional, não. Então, por isso que é uma edição mais antiga. Porque esse álbum, originalmente, foi lançado em 1991, tá? É o quinto álbum de estúdio do Overkill. Overkill, por acaso, é uma banda que eu tenho vários álbuns. Inclusive, em vinil. Tem uns... Esse aqui é o meu quinto álbum deles. E é o quinto de vinte que eles já lançaram. Então, uma banda com muitos álbuns. Ó, o Bobby Blitz. Vocalista, né? Deixa eu ver o encarte. Depois eu vou dar uma olhada na mídia. Porque essa mídia... Ó, esse encarte abre. O encarte tá ótimo. As letras do outro lado. Não, esse aqui não é o Bobby Blitz. Não, o Bobby Blitz é... É esse aqui, o vocalista. Tá aí. Overkill, horoscope. O horoscope. Usei a mídia. Olha, a mídia tá perfeita. Não tem riscos nenhum. Mas tem um desgaste numa pintura aqui no centro. Não sei se vai conseguir ver aí. Mas eu acho que isso não interfere na audição, tá? Tem um pouquinho de... Como se estivesse oxidando, né? Deixa eu ver se fala com a edição, né? Em 1991, Made in the USA. Não sei se calhar, é até uma edição original desse CD. Se for, é um achado por 10 reais. Então, mais um do Overkill pra coleção. Falta 15 só. O que mais? Faltam três pra mostrar. Uma banda que... Agora, duas que eu não conhecia. Mas eu... Como ele tava vendendo por 10 reais, eu fui ouvir um pouquinho delas. Eu gostei. Por isso que eu comprei. A primeira delas é o Shiva. Que na época que lançaram esse álbum... Eu acho que é o segundo álbum deles. Mas isso aqui é a edição nacional. Porque tá escrito um adesivinho aqui. A mais nova Killer Band Top 10 Rock Hard Magazine. Vocais Femininos de Annette Johansson. Então, é uma banda sueca. Tá aqui o Duo. Eles eram um Duo. Mas depois eles viraram um quinteto. E mudaram de nome. Quer dizer... Eles agora... Continuam chamando Shiva. Só que é com Z agora. Ziva. Ziva. E eu até pensei que tinha acabado. Mas não. Porque mudou de nome. Eles continuam, tá? E já lançaram o álbum. Com... Com a nova formação. Com... Com essa nova designação. Tá aqui a Annette. E o guitarrista sueco. Minhas letras. Deixa eu ver quem que editou isso aqui. Wet Music. License it from MTM Music. É o segundo de quatro deles. Foi lançado em 2003. Então, já tem 21 anos aí. Eu gostei. É... Vocal melódico. É um metal... Difícil de escrever, né? Mas... É... Tem uma sensibilidade mais pop. Mas é um heavy metal com vocal feminino, tá? Não dá pra dizer moderno. Não é sinfônico. Não é operático. Nem nada disso. Mas é uma boa banda aí. Com vocal feminino. Metal melódico, tá? Shiva. E... Agora... É uma banda que eu não consegui achar pra baixar. Aliás, achei um torrent, só que... Acho que não tem seeders, né? Não tem ninguém... É... Online que tem o álbum, né? Então... Não consegui baixar. Mas, pelo que eu li... É uma banda de... Neo Prog Rock. Da Polônia. É o Satellite. Resolvi... É... Arriscar, né? Essa banda aqui. Licenciada pela Metal Mind Records. E saiu pela Hellion aqui no Brasil. Esse álbum é de 2003 também. Tá? E é o primeiro... De quatro álbuns que eles já lançaram. E a banda continua ativa, tá? A banda polonesa de Neo Prog Rock. Então, curioso pra ouvir... Satellite. Capa bem Prog, né? E pronto. E o último... Eu já não vou lembrar qual que era. Eu tinha... Eu tinha escolhido uma banda lá. Também assim, no escuro. Que eu não conhecia. Mas depois eu falei... Bom... Deixa eu olhar o que ele tem de 15 reais, né? E dos que ele tinha de 15 reais... Essa banda... Eu falei... Ah, eu tenho que comprar esse disco. Porque eu já vi essa banda ao vivo. Aqui no Brasil, no Manifesto... Em mil... Quando é que foi? 2011. Foi quando eu voltei pro Brasil, um ano depois. E... Não tenho nada dos caras, meu. E é muito bom que a banda do ex-vocalista do Sentenced... Que é o... Poison Black. Então, esse aqui tava um pouquinho mais caro. Tava 15. Então, foi o único que eu paguei mais do que 10 reais. É o... Ex... Ex... Excape Ecstasy. Excape Ecstasy. Tudo junto, né? Então... Esse é o primeiro álbum deles, de estúdio. E eles chegaram a lançar seis álbuns no total. Aparentemente, continua ativa. Mas faz tempo que não lançou nada, tá? Eu acho que eu esqueci de mostrar as medidas do Prog ali, mas... Perfeito. Zero bala. Vamos ver o encarte. Não tem mulher na banda, não. Mas eles usaram aqui uma modelo pra fazer as fotos. Ver se tem foto da banda. Ué, tem uma mulher aqui na... Na foto? Será que tem uma mulher? Não, não tem. O vocalista é o... JP Lepaloto. Mas o cara... Esse é o led... É o vocalista principal. Mas o cara do... Do Sentenced... Eu acho que é o guitarrista. O... O Layala. Que é o guitarrista e backing vocals. Acho que a modelo só tá ali fazendo... Pose. Poison Black. Quem não conhece, é um metal gótico bem legal. Até conheci os caras... No backstage, lá depois do show. Me levaram pra apresentar. Porque eu tinha uma amiga que me convidou. E ela conhecia os caras. Queria... Acho que a irmã dela mora na Finlândia. E conhecia os caras. Eles são da Finlândia. E daí, no final do show, lá... Ah, Hugo, você não quer vir lá conhecer os caras? Daí eu fui lá. Eu não gosto de fazer muita tietagem, não. E ainda mais como eu não tinha nenhuma mídia. Quando eu sou fã, assim... E tenho CDs, até... Faz questão de ir lá pros caras assinarem e tal. E trocar uma ideia. Mas como eu tava assim, meio de pescoção, assim... Eu fiquei de boa. Nem tirei foto, nem nada. Mas tá aí o Poison Black. Esse foi 15 reais. Deixa eu ver o satellite aqui, rapidinho. Que eu não mostrei. O encarte. Ver se tem fotos aqui. O encarte tá ótimo. Não tem foto da banda. Tem só essa foto aqui. Depois das letras. Esse é um unicórnio bonito aqui. E vamos dar uma olhadinha na mídia. Perfeita. Zero bala. Então tá aí, olha. Muito satisfeito com essa compra. 10 CDs por 105 reais, né? Tá aí, ó. CD barato. É comigo. E existe, cara. É só uma questão de procurar. Ficar antenado. E... Achar, né? Achar. Ah, deixa eu ver. Eu não falei aqui o Poison Blacks. A edição de quem que é. É centro e mídia nacional também. Então o único importado mesmo. É o do... Do Overkill. Por 10 reais, gente. Babem. Babem. Porque isso aqui. Pra além de ser um ótimo álbum. Muito barato, tá? Pra quem acha que não dá pra comprar discos. CDs. Segunda mão baratos. Olha, você vai num cebo. Estão pedindo 20. Aí, online, cara. Confiando. Claro, eu vou ter que confirmar aqueles três. Pra ver se estão tocando direitinho. Mas em princípio, duvido que tenha algum problema. 10 CDs pra minha coleção. Então é isso aí. Fico por aqui. Lembrando a vocês que no último fim de semana do mês. Tem entrevista com a guitarrista Renata Petrelli do The Donation. A banda Death Trash aqui de São Paulo. E no último sábado do mês. O nosso super update. É, com o Edilson, com o Ale do canal Metal Pesado. E vamos fazer aquele recap do mês de agosto. Que tá só começando agora. Mas eu volto com muitas novidades aí de aquisições. Discos nós. Vou mostrar só a LP. Nesse update do final do mês. Então fiquem atenados. E se você é novo aqui no canal. Tá chegando agora. Seja bem-vindo. Deixe um like se você comentou. Se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário. A gente quer saber a sua opinião. Se você garimpa. Onde que você compra. Como é que você faz pra achar CDs baratos. Eu tô sempre aqui dando dicas. Pro pessoal que acompanha o canal. Pra vocês também ficarem motivados com as vossas coleções. Porque às vezes os preços desmotivam. Então quando a gente encontra CDs baratos. Dá aquele up na coleção. A gente consegue comprar um lote de uma vez só. E é sempre muito bacana. Tá bom? Então deixa um like aí. Se você é novo. Subscreve. E em breve a gente volta. Valeu? Com mais novidades. Metal Open Minds. Metal Open Minds.